Houve um, vou chamar de evento, em memória, do garoto Álvaro, estudante do IFC de Iguatu, primeiro ano de informática, que teve um problema de saúde no mês de agosto, fez uma cirurgia, dois meses depois, na véspera das eleições, do sábado das eleições, ele teve, voltou a ter problemas de saúde, necessitou dos serviços do Hospital Regional de Iguatu e no final de toda essa história, ele entrou com vida e saiu sem vida aos 16 anos de idade. A Maria Alves, Maria José Alves, que é a mãe do Álvaro, relata pra gente, nós fomos acompanhar o evento deles ontem, lá na, um evento em memória, de vários amigos, inclusive, de escola, parentes, ela conversou conosco, nós já procuramos o Hospital Regional, a entrevista é um pouco longa, mas pra que vocês possam entender, na verdade, o que foi que aconteceu. Vamos à primeira parte da entrevista com a mãe do Álvaro. Eu sou a mãe do Álvaro Lima da Silva, né, eu quero destacar aqui o nome dele, Álvaro Lima da Silva, porque eu quero enfatizar que o Álvaro, ele tinha nome, sobrenome, era filho, né, e tinha muitos amigos, jovem, apenas 16 anos, e a gente precisou, né, ir até o Hospital Regional de Iguatu, pra que ele fosse atendido. Eu vou só contextualizar aqui a situação, né, que o Álvaro, ele tinha um problema no pulmão, a gente descobriu, né, de março pra abril, uma bolha no pulmão dele, uma bolha de ar, né, e aí a gente correu, né, atrás de médicos, né, o médico que atendeu ele e fez a cirurgia dele é um médico de Fortaleza, né, do Hospital do Coração, né, que cuidou dele, e essa cirurgia foi em agosto, dia 17 de agosto, e o Álvaro estava aparentemente muito bem se recuperando dessa cirurgia, né, a gente retornou no início de setembro pra o retorno, pra ver como era que ele tava, o médico fez todos os exames e o Álvaro estava aparentemente muito bem se recuperando, e no último sábado o Álvaro se sentiu mal à tarde, e sentindo muitas dores na barriga, e eu fui com ele pro regional, porque eu já estava atenta a essa situação, porque ele tinha passado por essa cirurgia, e eu fui pro regional com ele, né, no final da tarde, e o médico que atendeu ele passou uma medicação pra dor, e mandou ele pra casa, e por volta de nove e meia pra dez horas a gente precisou voltar pro regional, né, que ele ainda sentia muita dor, e começou a vomitar. Chegando lá, o médico atendeu, fez a medicação pra dor e pra vômito, o Álvaro não parava de vomitar, nem parava de sentir dor, né, ficou lá sentado naquelas poltronas da emergência, e quando acabou a medicação, eu procurei o médico, ele disse que tinha que aguardar o dia seguinte pra ele fazer uma tomografia. A gente ficou o restante da noite, o Álvaro sentadinho na poltrona, sentindo dor ainda, né, com febre, vomitando, e a gente, quando amanheceu o dia do domingo, a gente tava aguardando pelo médico que ia substituir o outro, que foi o que pediu a tomografia. A gente ainda esperou muito essa tomografia, porque a pessoa que fazia a tomografia, o que a gente ficou sabendo é que essa pessoa tinha ido votar, então não tinha uma pessoa pra substituir ele, e a gente ficou aguardando. O Álvaro fez a tomografia com muita dificuldade, porque ele não conseguia ficar naquela caminha da tomografia, deitadinho, reto, e ele falou pra mim, quando o rapaz abriu a porta, que não, achava que não ia conseguir fazer essa tomografia, porque tava sentindo muita dor e não conseguia ficar reto. Mas acabou dando certo, só que aí a gente demorou mais outro tempo pra poder essa tomografia, né, ser avaliada e ter um profissional que viesse ver essa tomografia. Por volta de 15 horas pra frente, um médico cirurgião veio, chamou a gente, e a gente foi lá. E aí ele falou que o Álvaro tava com, né, uma, digamos assim, como ele tinha feito essa cirurgia, ele tinha uma úlcera, né, e o diafragma empurrou o estômago, que tomou o lugar do pulmão, porque o pulmão sendo frágil, como estava, não totalmente recuperado, né, o estômago estava no lugar do pulmão esquerdo dele. Aí ele falou que ia colocar uma sonda no nariz do Álvaro, pra drenar esse líquido do estômago. Foi colocada essa sonda, demorou um pouco, né, porque a enfermeira de plantão demorou realmente, eu tinha que, todo momento, estar indo lá, naquele localzinho da enfermagem, né, perguntando o que era que ia ser feito, e aí a enfermeira foi e colocou essa sonda, e essa sonda não drenava quase nada, ele continuava vomitando, vomitando e vomitando, e o médico, né, no momento em que ele disse que ia colocar a sonda, ele também disse que era caso cirúrgico, e eu perguntei se faria aqui mesmo, e aí ele disse que sim, né, e a todo momento eu falando, desde o momento que eu cheguei no sábado, dessa cirurgia do Álvaro, né, porque eu pensei que fosse alguma complicação, mas eu não ia saber explicar. Muito bem, aí foi pra contextualizar todo o início da história, como foi que esse rapaz, de 16 anos de idade, perdeu sua vida. A mãe dele vai continuar conversando e contando até o final o que foi que realmente aconteceu, o desespero vivido nos últimos momentos, nos últimos dias de vida do Álvaro, dentro do hospital regional aqui de Iguatú, segundo ela. E aí o médico, no finalzinho da tarde, voltou lá no local que ele estava, né, o Álvaro não conseguindo deitar, sentado numa cadeira, e aí eu estava notando que o peito do Álvaro estava começando a aparecer umas manchas vermelhas e sumindo, e eu falei dessas manchas pra ele, ele disse que era porque ele estava se esforçando pra vomitar. Continua a sonda. Diz que qualquer coisa podia chamar ele, né, e aí chegou a noite, Álvaro foi só piorando, só piorando, e eu sempre perguntando pelo médico as técnicas, porque essa medicação não estava fazendo efeito nenhum. né, e elas dizendo, eu vou chamar o médico, eu pedindo pra chamar o médico, eu vou, e esse médico nunca apareceu. Chegando a madrugada, né, Álvaro não dormindo, a gente não dormindo, ele não dormindo, eu também não, o Álvaro se sentiu muito mal. Começou a ficar sem ar, o coração muito acelerado, e eu fui chamar uma das técnicas pra socorrer. Elas estavam dormindo, a gente percebia que elas não gostavam de ser incomodadas, isso pra elas, a gente via nitidamente que era incômodo. E aí tinha um médico atendendo no quarto vizinho, e eu pedi a esse médico, chamei esse médico, e quando ela veio no quarto, atendeu o Álvaro, ela disse que eu não poderia chamar esse médico, porque o médico que atendeu o Álvaro seria o cirurgião, mas o cirurgião não estava lá. Se estava, não sei em que parte do hospital estava, que não veio ver a situação do meu filho. E aí a tendência do Álvaro na madrugada foi piorando, piorando. Uma enfermeira que estava de plantão, eu falei o que tinha acontecido da cirurgia pra ela, a cirurgia anterior, ela disse que o melhor seria eu entrar em contato com esse médico que fez a cirurgia e dizer o que estava acontecendo com o Álvaro. E eu consegui falar com ele ao amanhecer do dia, né, e o médico disse, você consiga uma ambulância que traga ele até o hospital, aqui, que é o hospital de Messejano, do coração e de pulmão, que já vai ter um colega meu que vai estar lá, aguardando pra receber ele, porque se a gente chegasse lá como urgente na emergência, a gente não ia deixar de ser atendido. Só que essa questão burocrática de regulação, demorou a manhã inteira e meu filho foi só piorando, só piorando, só piorando, né. Ele começou a ficar todo vermelho, começou a ficar com as unhazinhas bem roxas, que quando foram ver meu filho, que eu tirei ele da cadeirinha que ele estava, aquela cadeirinha que a gente senta, muito mal sentado, que é aquelas de correinha, que é muito desconfortável, ele pediu pra que eu deitasse ele na cama, eu deitei ele na cama, ele disse que já não sentia mais as pernas, que estava vendo tudo escuro, então ele já estava desfalecendo, meu filho estava agonizando, estava morrendo naquele momento. Os médicos chegaram, cirurgião de plantão justamente com o outro, ficaram conversando se colocavam ele na UTI, ou na UTI, levaram para a UTI, da UTI, em pouco tempinho, questão de minutos, levaram para a UTI. Quando colocaram meu filho na UTI, que tentaram entubar ele, ele teve uma parada cardíaca que demorou 17 minutos. eles conseguiram reverter a situação, estabilizar ele, mas precisavam que ele ficasse mais estável para ser transferido. Não tinha como ele ser transferido, porque ele já estava muito mal. Aí me deram a opção de assinar os papéis para que essa cirurgia fosse feita, mas sem nenhuma garantia também. Foi feita a cirurgia, e ele veio me informar que meu filho tinha saído da cirurgia melhor do que o que entrou, mas que ele precisava colocar um dreno no pulmão dele para tirar aquele mesmo líquido que ele estava vomitando o tempo todo, desde o sábado que ele chegou lá. No laudo médico, não foi uma única causa que causou a morte do meu filho, foram várias, e ele estava muito mal. O que eu quero chamar a atenção é que ele estava mal, que eu falei para o médico, cheguei a falar para o médico quando ele veio me dizer que meu filho estava mal, que eu sabia, que não precisava de eu ter feito medicina para saber que meu filho estava necessitando de cuidados, de um olhar humano, de atenção. A partir desse momento dessa cirurgia, eu visitei ele, fui para a visita, na verdade fui para a visita na terça, que a cirurgia aconteceu na segunda ainda, fui visitar ele na terça-feira, na hora da visita, quatro horas, o médico chamou os familiares de Álvaro Lima da Silva. Eu fui, chegando lá, o médico foi contar, foi querer saber um pouco sobre o que tinha acontecido, eu fui contando, e ele chegou no ponto em que eu descobri que ele estava querendo dizer que meu filho estava morto. E aí, o que dói mais é isso, porque não fizeram nada pelo meu filho no hospital, não fizeram nada minimamente, não tiveram atenção ao caso dele, que era um caso gravíssimo, e não conseguiram que alguém, que no caso o médico lá, se dispôs a cuidar dele, não conseguiram que essa regulação, essa transferência fosse feita. Para mim, essa regulação, essa burocracia, a regulação, para mim, é a regulação da morte, porque meu filho esperou para ser atendido, no momento que foi atendido, e que viram que ele não tinha mais solução, como resolver a situação dele, viram que ele estava muito grave, não teve como ser transferido, e nem muito menos, ser cuidado da forma que deveria, e acabou falecendo. Isso é muito difícil para a gente, porque a gente sabe que, eu, enquanto mãe, estou passando por essa dor agora, meu filho único, que eu enfatizo isso, meu filho único, 16 anos apenas, uma vida inteira pela frente, e a gente sabe que ele não é o primeiro a passar, por essa situação. E ninguém, eu disse isso e repito, ninguém olhou para a gravidade da situação, do meu filho. Muito bem, senhoras e senhores, antes de trazer a próxima entrevistada, que é a Fro, de Mandacaru, Cando, amiga, e parente da família, dizendo o que é que eles vão fazer, nós procuramos o Hospital Regional de Iguatu, hoje, a direção do Hospital Regional, colocamos a situação, falamos do fato, e a resposta que nós recebemos, foi a seguinte, que inclusive foi também encaminhada para a família. Em nenhum momento, ninguém da família procurou a direção, e nem a ouvidoria do hospital, para relatar, e nem reclamar de nada. Portanto, não tem o que ser dito, antes deles procurarem, a direção do hospital, para denunciar, oficialmente, o fato. A direção, aguarda, a presença, da família. A resposta que nós recebemos, do Hospital Regional de Iguatu, sobre este fato. Fro, de Mandacaru, Cando, é amiga, e parente da família, e falou conosco, acerca, das providências, que serão tomadas. Então, a gente pretende, entrar com a ação, contra o hospital, né, já estamos encaminhando, uma ação contra o hospital, contra os atendentes, também, e, o que a gente quer, é justiça por Álvaro, a gente sabe, como a Mari falou, não vai trazer ele de volta, mas a gente não quer deixar, passar impune, mais essa situação, que não é a primeira, e não é a única, e a gente reconhece, que foi negligência sim, do hospital, dos atendentes, que foi negligência sim, que foi descaso, e, por conta disso, a gente está aqui, a gente vai continuar lutando, não vamos desistir, vai ser justiça por Álvaro, e por todos os outros, por todas as outras pessoas, e nomes, e famílias, que estão sofrendo, passaram pela mesma situação, inclusive, não é a primeira vez, que a minha família, passa por isso, já aconteceram outras vezes, que, enfim, meu avô veio a óbito, várias outras pessoas, que eu conheço, então, a gente precisa, colocar isso para frente, porque como a Mário falou, está sendo normalizado, que no hospital, as pessoas não se sentem mais seguras, para confiarem, as suas situações de saúde, naquele lugar, aquelas pessoas, que são extremamente desumanas, que, enfim, não tem estrutura, tanto, estrutura física, como, enfim, estrutura de pessoal mesmo, de atendimento, e a gente precisa, que esse olhar seja, que, algo seja feito, que essas pessoas, elas sejam responsabilizadas, que o hospital seja responsabilizado, que a gestão seja responsabilizada, enfim, a gente não vai desistir, eu sei que não é uma luta fácil, que a gente não tem tanto poder assim, mas que a nossa voz, ela vai ecoar, sim, dentro da cidade de Iguatu, e, onde quer que, que as pessoas estejam para ouvir, para nos ouvir, a gente vai atrás, a gente vai atrás de justiça, por Álvaro. Muito bem, senhoras e senhores, estamos em claro, obviamente, depois que a família procurar o hospital regional, para pegar os documentos, é, e, nós vamos trazer, posicionamento, o posicionamento oficial, também, do hospital regional, obviamente. imediatamente.